Olá, olá, gente! Bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais um react do Xavanas e Eurovision. Eu tô aqui com a Clau e com a Ju e a gente vai fazer um react agora da música nova das Bonina Líndia. Vocês podem conhecer elas tanto pelo Eurovision 2005, que elas ficaram em oitavo lugar pelo Suíço, quanto pelo react que a gente já fez anteriormente e vai estar aí em cima da cabeça da Ju, que você pode conferir. Enfim, vamos lá, roda a vinheta! Elas são estonianas, elas estão na Suíça, mas elas são estonianas. A música se chama No Regrets e vamos reagir ao clipe. Um, dois, três, aí. Nossa! Elas já estão trabalhadas na fairy tale, né? É. Violino. É um pouquinho country, né, essa música. Eu não sabia que havia era country. Eu tô passada com esse violino, gente. Parece que estão vivendo a fantasia hippie delas. Que lindo! Gente, que cenário lindo! Quanto amarelo você quer, assim? Tchau! 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 It's all about you And the colors that I show Me and I grow I have no request One thing in just of you All the troubles that I know Gente, o visual tá muito bonito It's all about you I have no regrets I'm standing on my ground And the colors that I show Change within me as I grow I have no regrets One thing in just of you All the troubles that I know Me and I grow As I grow I have no regrets Que lindo Estou empaquetada Versatilidade, né? Porque o comeback foi rock E nós agora tivemos um country Me lembrou muito Miranda Lambert Não sei se vocês conhecem a cantora country, Miranda Lambert Me lembrou bastante a sonoridade que ela faz Elas têm presença, né, gente? Eu não sou familiar com country Eu escuto muito Isso aqui foi legal Eu achei interessante Essa estética super colorida Não colorida, mas super bright Super cores leves É uma música que eu queria estar ali na rede agora Dormindo, escutando Mas o ponto é que elas estão assim Nessa era mais leve, mais country Mas é muito bacata É boa pra quem tá procurando isso Não é ruim, não Eu achei bem legal Eu acho que eu vou ir ali na rede depois E ficar escutando essa música Uma ótima experiência Ju, o que você achou de No Regret? Eu achei lindo Lindo, lindo, lindo Clique lindo A música é linda Eu entendi só uma partezinha Mas tá tudo certo Achei lindo E eu acho que independente do gênero Que elas geralmente cantam, produzem Eu acho que todo artista tem que ter isso De um pouquinho fora da casa Em uma música mais leve Em uma música mais calma Porque é isso, gente É versatilidade Todo mundo precisa E é lindo É completo E é maravilhoso É muita emoção Notas Eu vou dar 8 Eu vou dar 7,5 Eu vou dar 9 Eu gostei muito É isso aí É o que a gente achou Das rainhas da versatilidade Fala aí com a gente O que vocês acharam Dá um like Se inscreve aqui no canal Se inscreva no canal da Ju Vai tá tudo aí na descrição Pode acessar Pode E até mais Tchau 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 Tchau